Olha, tô com o senhor Erivaldo. Como é que tá o senhor, senhor Erivaldo? Tô bem. Não tô melhor porque me tiraram o halo. Deixa eu mostrar aqui. O que foi que fizeram... O que foi, macho, que fizeram com o pé do senhor? Tiraram o halo aí. Eu tô fazendo o latil aí. Um calo. Tem quanto tempo que o senhor tá com esse calo lá? Trinta dias. Trinta dias começou esse calo. E o que foi? O senhor botou uma botinha apertada, não uma bota? Não. Não sei o que foi. Se eu fizer no espinho, eu sei... Ah. O senhor mora aqui na cidade, né? Moro, não. Eu moro em Vazalagem. Vazalagem. Como é que... Você é parente de quem, Vazalagem? Sou irmão de Glorinha. Eu sou parente do povo de Manel Gomes. Ah, o senhor é parente do pessoal de Manel Gomes. É. O senhor é o mais velho e mais novo da tua? Não, eu sou o mais novo. Ah? Eu sou o terceiro. O terceiro. Ah. É porque raramente eu... Aqui. Mais ou menos deve ter pelo menos aí uns dois anos que eu vivi aqui na cidade. Fica mais perto lá, no Vazalagem, o senhor, né? Na terceira. Naquela localidade lá, né? Aí hoje o senhor veio aqui, hoje é domingo, manhã de domingo, né? É o último domingo do ano, né, senhor irmão? Do ano. Hã? Do ano. Do ano. O senhor é casado, né, meu velho? Não. Hã? Não. Separou há quanto tempo já? Tem uns 20 anos. 20 anos. E de lá pra cá não quis arrumar mais família? Por quê, meu velho? Não deu certo o primeiro casamento? O senhor é assim que pra arrumar uma mulher hoje que mereça a pessoa, né? É diferente. Tanto o homem como a mulher, né? É verdade, é verdade. Mas eu digo assim, pra mulher cuidar do senhor, né? E o senhor cuidar dela, né? Não, mas eu moro mais uma irmã. Ah. E aí nós estamos todos idosos e atrasos dois dedicados. Mas o senhor sabe que irmã é irmã. Arrumar uma mulher pra tomar de conta é diferente, né? Claro que o senhor... Agora dessa idade já fica mais difícil, né? Não. Não aparece mais não? Aparece. Você vê aí e dá porra. Hã? Na TV aí e na cuida dos outros. É mesmo, velho? É. Poxa. Você tem quatro anos, garoto? 70. Poxa, já tá um velho forte ainda, né? Não. É. Ah, mas pendurou a chuteira, já era também. É, meu velho. Negócio é difícil, né? Não segurou ainda não, velho. O senhor fora. Aí o senhor faz o que lá naquele local lá, meu velho? Trabalha em quê? Só dormir um mês. É? Um mês. Estou aposentado. É. Tá bom então. Valeu, tudo de bom pro senhor, viu? Pra você também. Feliz ano novo pra você. Feliz ano novo. O senhor repórter, fala sério, viu? Eu sei disso. Se liga com a gente lá. Eu sei disso. Eu sei disso. Poxa, vai dar tudo certo. Não conheço da de hoje não. É verdade. É parente dele? Tá com ele? Tá com ele? Não, não. Eu tô com a ambulância de... Eu tô com a ambulância de açoelho. É, né? Valeu então. Eu tô esperando aí três horas aí pra fazer segurativo e até a morte. E embora. Valeu então. Valeu. Eu sou o repórter, fala sério. Retorna aí nos estúdios.